aqui uma explicação uma coisa muito importante para você saber o que é tríade e o que é campo harmônico tá sendo que as tríades faz parte do campo harmônico elas estão no campo harmônico só que quando elas estão como tríade você não toca nada com elas e quando elas estão como campo harmônico aí você toca tudo com elas mas deixa eu explicar isso melhor para vocês entenderem tá você vai entender aqui e sobre ritmo tem umas coisas que facilita muito para você que é uma coisa chamada base do ritmo tá que a gente tira ali 50% do ritmo para você poder fazer a base dele e futuramente fazer o ritmo que você quiser toda vez que eu tô aqui passando algo para vocês eu peço para você se inscrever no canal e também pesquisar nesse canal o que você quer para tocar porque aqui tem quase 5 mil vídeos tá tudo de maneira simplificada aviso sempre para você ter paciência treinar e saber que violão não se aprende com uma pergunta e uma resposta e nem olhando os outros tocar porque se a gente aprendesse olhando os outros tocar todo mundo na terra já tocava violão não existe ninguém que ainda não viu alguém tocando violão então tem que entender logo isso se você aprendesse olhando você iria um show e voltava a guitarrista para casa não é assim se aprende é com ele nas pernas treinando e outra você não aprende a tocar violão começando já querendo tocar porque aí você não está aprendendo você tá querendo tocar você tá querendo começar tocando e quem começa tocando aqui sabe tocar esse contato aqui é pix para quem quer contribuir com o nosso canal e para quem quer adquirir cursos em vídeos simplificados e também pastas de música cifrada em pdf com vídeos de batida é o whatsapp também para isso agora veja vou explicar a tríade começando aqui dessa forma isso aqui é um dó fazer as tríade o ré também é tríade o mi também é tríade o fá também é tríade o sol é tríade o lá é tríade o si é tríade agora o que eu quero dizer pra você uma coisa deixa eu ver se meu violão tá afinado de verdade parece que tem duas cordas aqui que tá um pouco embaixo olha eu vou afinando aqui vou explicando pra você uma coisa as tríade você observou que são todos acordes maiores mas não tem acorde menor eu não acredito que esse que esse afinador tá normal não porque tanto que eu apertei a corda lá e não deu afinação passou e não chegou no verde né eu acho que ele tá bem descontrolado vou conferir a bateria dele tem isso também viu tem vezes que o seu afinador tá desafinado ele tá de desregulado por causa da bateria deixa eu ver o lá conferir o lá aqui que o lá aqui tava você lá aqui tá normal tá então tá todos as tríade que eu deixei aqui você viu que é acorde maior 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 e maior bom são tríade com essas tríade como tríade da forma que eu ensino aqui você não toca nada mas você aprendeu aqui sabe o que você aprendeu aqui ó dó ré mi fá sol lá si dó na outra oitava saiu daqui ó dó ré mi fá sol lá si dó lá em cima daí começaria de novo tudo pra ir pra segunda oitava terceira oitava então tá se você aprendeu dessa forma você aprendeu também uma escala também uma escala porque a escala olha só a tríade também escala ó dó ré mi fá sol lá si dó tá vendo ó é uma escala com notas aqui é acorde aqui é nota escala com nota escala com acorde beleza agora aonde é que as tríade entra no campo harmônico como tônica como quarto grau e como quinto grau é a única forma que os tríade entra no campo harmônico ou seja no teu campo harmônico esse acorde aqui vai ser a tônica é uma das tríade né esse acorde vai ser o quarto grau é uma das tríade e esse acorde vai ser o quinto grau é uma das tríade tá todo o campo harmônico ele tem três tríade que são acordes maior tá porque é chamado tríades porque os acordes são formados com três notas por isso que é tríade quando é com quatro é tétrade tá ó três notas quais as notas dó mi tá vendo ó e sol dó mi e sol então significa que é primeiro grau terceiro grau e quinto grau que formam um acorde isso pra outro vídeo tem que ser mais bem explicado pra vocês entenderem então todo o campo harmônico contém três acordes das tríades que é a tônica o quarto grau e o quinto grau tá bom beleza beleza agora fora isso cada campo harmônico tem mais três acordes menores e eu vou fazer o seguinte eu não vou deixar nesse vídeo porque eu preciso mostrar pra vocês as tríades menores também porque quando eu mostrar as tríades menores aí eu posso colocar no campo harmônico três acordes das tríades maiores e três das tríades menor e vai ficar melhor pra você entender bem mais fácil pro seu entendimento é por isso que eu não vou colocar aqui as tríades menor no campo harmônico eu vou passar agora pra vocês dessa forma porque porque acredito que assim fica bem mais fácil pra você entender tá bom então eu acredito que essa aula é uma aula fácil é uma aula que você você não entendeu tudo repita o vídeo assista com atenção eu tô fazendo com tranquilidade sem pressa sem correria e você que tá aprendendo tem que ter mais calma ainda do que eu tô ensinando agora eu quero dizer pra você agora eu quero dizer pra você uma coisa se inscreva no nosso canal ajude-nos a movimentar mais esse canal compartilha o nosso vídeo compartilha por seu facebook o whatsapp o grupo de whatsapp se você fizer isso você vai estar ajudando grandemente da cada pessoa que assistir esse vídeo tiver a consciência de compartilha e deixar o teu like nossa você nem imagina o quanto você vai estar ajudando esse canal e você não vai gastar nem um centavo você tem de graça você tem nas mãos o poder de ajudar esse canal e ajudando esse canal tá ajudando você porque tem um retorno você tem ensinamentos aqui de graça e ainda pode falar comigo pelo whatsapp tá bom então vamos fazer isso tá se inscreveu deixou o like compartilha meu muito obrigado e vamos pro outro vídeo onde vai ter é as as tétrades maiores e também vai ter menor que daí pra frente nós vamos começar a montar os campos outros e daí vai vindo as sequências e as outras coisas que o campo traz também é isso aí vamos lá